Olá, eu sou a Rita e no vídeo de hoje eu vou testar a máscara Amen Millenar Olhos Gregos Restauração dos Fios Fragilizados com óleos de Oliva e Camelina Dourada para cabelos pós-processos de transformação, vem com 300 gramas Ingredientes e é cruelty free Revei com o shampoo anti-resíduos e apliquei a máscara Paguei após o tempo de pausa, sequei com uma toalha e fiz duas tranças E deixei secar ao natural Gente, umas 7 horas se passaram E como eu estou testando uma máscara de tratamento Eu optei por não utilizar nenhum produto finalizador no meu cabelo Para não interferir no resultado E como hoje está muito calor, está 30 graus aqui em Porto Alegre Eu fiz três trancinhas aqui, uma na parte de trás e duas na parte da frente Para não ficar com o cabelo todo em cima de mim E poder permitir que o cabelo secasse de um modo mais alinhado Uma vez que eu não fiz finalização nenhuma com creme Então, o cabelo está totalmente sem creme A gente já está no final da tarde, são seis e pouco Então está escurecendo Eu só queria mostrar para vocês como estava enquanto ainda tem um pouco de luz do sol Eu vou tirar essa trancinha desse lado aqui para poder mostrar para vocês O resultado no cabelo, não tem necessidade de estar tirando todas as tranças Então vou desmanchar essa aqui e aí vou mostrar na luz artificial para vocês bem de pertinho E vou falar para vocês da textura do meu cabelo A gente vai ver o resultado mais pela textura do cabelo do que pelo visual Porque eu fiz essa finalização com tranças aqui sem creme nenhum Então naturalmente meu cabelo não vai estar no seu formato ondulável normal Estou gravando ao estilo bruxa de Blair aqui segurando o celular Porque eu estou com uma certa pressa porque a bateria do celular está terminando Então eu preciso gravar rapidinho Ó, ficou com essa ondulação aqui por causa da trança Eu vou mostrar com a câmera traseira que aí vocês conseguem ver melhor Gente, aqui o resultado de longe para vocês verem o formato como ficou, né? Ficou com a ondulação das tranças, né? Visualmente não ficou tão bonito quando se eu tivesse feito uma fitagem com creme Mas é porque eu queria realmente sentir o resultado puro da máscara Sem a influência de um creme de pentear ou qualquer outro tipo de finalizador Ou fonte de calor, o que quer que seja Então a gente tem aqui o resultado puro da máscara que realmente foi excelente Eu já utilizei outras máscaras da marca Amed aqui no canal E realmente o meu cabelo se dá muito bem com essa marca E essa foi uma das melhores máscaras que eu já experimentei na vida Realmente eu amei o resultado E normalmente eu sinto o resultado melhor com qualquer máscara que eu utilize Na raiz do que no comprimento, né? Mas dessa vez realmente o resultado eu senti que foi por igual Tá tão sedosa e macia tanto na raiz quanto no comprimento do cabelo Então realmente nota 10 essa máscara valeu bastante a compra Inclusive eu paguei bem baratinho, eu paguei R$14,00 e pouco Porque eu recebi um vale-compras no valor de R$50,00 na farmácia Por conta de um perrengue que eu tive com essa farmácia Uma atrapalhada que eles fizeram E aí pra pedir desculpas pelo ocorrido Eles me deram um vale-compras de R$50,00 Então essa máscara custa nessa farmácia R$60,00 e poucos reais E aí com vale-compras de R$50,00 ela acabou saindo por R$14,00 e alguma coisa Depois eu vejo certinho ali o valor Então acabou saindo baratinho E a máscara realmente é excelente, né? Então acabou valendo o perrengue que eu passei com a farmácia Porque só assim pra eu poder comprar essa máscara Porque realmente se eu tivesse que pagar o valor cheio Eu não compraria porque tô na pindaíba, tá gente? Então realmente só comprei porque eu tinha esse vale-compras de R$50,00 aí, tá gente? Mas realmente amei o resultado da máscara Nota 10 aprovadíssima, certo? E realmente gosto muito da máscara E esse foi o vídeo de hoje Tá acabando a bateria do celular aqui Por isso que eu tô gravando no modo bruxa de Blair Aqui segurando o celular de qualquer jeito Tá pra acabar rapidinho Se gostou não esqueça de deixar o seu like Se não for inscrito inscreva-se E nos vemos no próximo vídeo E tchau